A culpa é toda da internet. O que a internet fez com você? Eu cliquei no link errado e me mandaram para o espaço. Não posso respirar no espaço e quando grito não sai o som. Assim. Parem de rir do pai de vocês e me ajudem com as compras. Cara, tem alguma coisa errada com esse cereal. Por quê? Parece delicioso. Essa rosquinha é três vezes o tamanho dos nossos pães de hambúrguer. Espera um pouquinho. E o suco de laranja está cheio de laranjas, em vez de letras e números. Ai, acho que peguei as compras de outra pessoa por engano. Porque não podemos ter essas coisas boas sempre? Poderíamos ter essas coisas boas se não fosse... O que foi isso? Essa coisa de comida me fez pensar. O que é mais barato nessa casa? Olha só o nosso MP3. Me diga que não é uma calculadora com fones de ouvido colados. E aquele DVD nem é um filme de verdade. Com certeza isso é um filme pirata. Qual o problema com como ratatuar o seu panda? Estão ganhando, panda. Use a sua arma secreta. Tá bom. Vocês que pediram. O que é isso? Legal. Olha a minha batedeira. Isso é top de linha? Por que não temos coisas boas? E o mais importante, o que a mamãe está escondendo? Alô? Pelo bem de vocês, parem de fuçar. Não vão achar nada. Tá bom. Mas se vamos fuçar, onde devemos procurar? Só não procurem no sótão. Ah, peraí, droga. Por onde começamos? Ah, que tal nessa caixa? Não abra! Irmão! Você era um bebê horrível! Não sei do que vocês estão rindo. Me dá isso! Me dá isso! Me passe aquela colher. Parece que você não precisa mesmo do sanduíche. Muito bem, meninos. É assim que se resolve um caso. Nossa chaminé foi raptada. Detetive Watterson, devo isolar a área para a equipe da perícia? Anais! 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 Olha o que achamos embaixo do piso! Fui eu que encontrei isso. Ah, são os estratos bancários. Não, estratos bancários. Olha, aqui a gente tinha um montão de dinheiro. Mas aí todo o dinheiro foi para a empresa... Estela S.A.? Não é que a mamãe gastou esse dinheiro todo. Bom, eu não sei. Mas aposto que essa chave tem a ver com isso. Espera aí. Eu já vi essa chave. Tem muito, muito tempo. Está pronto? Estou. Um, dois, três, durma! Agora eu vou levar você de volta a última vez em que viu essa chave. Eu estou vendo a chave. Estão no sótão. Tem estratos bancários no chão. Isso foi agora. Volte mais um pouco. Agora eu sou um bebê. Eu estou com a mamãe. Ela está fechando uma mala. Você não pode contar para ninguém que viu.